A LISPERA COBEILLA, ENGEL SAXA POMBLEM F CLAN, YES! Ooooooh! еждеamente, às vezes, agonia, né alстаça de não cheirar, não queirar, não é? E não é? Nessa a morte, não, não é? Tá em nada mais. É isso aí, Não, gente, não é? é! Eu tenho aqui, eu. Eu vou, eu estou fazendo isso aí, eu vou, eu vou, eu vou, Vocês sabem, vocês sabem... Ah, entanto, agora é muito melhor, eu acho. Ok, como vocês veem, colegia, machucamos o Santican. Yes! Vamos ver que algo está errado. Um minuto, vamos ver. Vamos ver o ataque por o Sarim, no número 1, no looping 4. E como vocês veem, eluvizamenton. Para mostrarmos, significa eluvizamenton o pareja. Yes! E como vocês veem, colegia, um parable aureon entry por hora 6 e por hora 3 com bolers, heaters piso. Caos, rages, pasos bolers para fazer o funneling. E come o centro, o círculo número do ataque. Temos dois jumps para entrar para entrar os troops para entrar o path. Vemos rages, jump, veemos o ability do warden. Agora, veemos o jump no centro, na catedral na catedral na catedral. em caronica, vemos os raios na pésse na pésse. É um exilopanico, se não entende nada, não entende. Boerbêlon a situação. Bam, bam, bam e vamos para o 3 star. É claro, se não é mais fácil, se não é mais. E tem mais de trope, se não é mais. E tem mais de ability de Queen, como você vê, é pre-update do ataque dos específicos. Lembre, lembre, é o Week 3 do vídeo que vemos. Arquizou, apenas, eu faço isso. E aí 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 Lig Acatórθo Sim E aí Não me falo Parabéns E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como vêem, temos Hillers ainda dentro do período, temos a Queen que pegou o Ability Nem, mas tem um Tesla, um Mortar e um Whistower, apenas para acertar a situação. Acredito que é um pouco mais difícil de estar em pó de Defensas na Queen de 45, mas com o War 10. Sim! 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 com relação com os carros o Angel está fazendo o 3-star com o 7 66-59 o terceiro o terceiro o terceiro com o week 3 com os Blev vamos ver os ataques com o terceiro como disse são muito importantes são as ataques porque é é importante para que para que para que o heart para que para que Seja a direção. O estrapingo, tê loçapão. Pânôs, está década, gesta, en década. Como vemos, veja. 1, 2, 3 golems, para cá. Páro, cátos, na cidade. Criis, pânôs, do Tay. 3 golems, hora 6. É um bom lá, o funnelling, jame. Baim, sem wall breakers. Pai, após, com jump spell, vai no expo. Vemos, porém, o rage, para os bowlers, e os outros troops. Nós temos os heróis mais na base 23, 25 heróis Passou o apêlido do Barbarian Agora está no CC Do antipálogo Acóma um jump spell E o centro de sessão Com a queen, a antipálogo Está na base Muito legal Nós temos os bores Zanatos Algumas 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 A queen Os antipálogos É ainda mais Zanatos Yes Como ve estamos agora 1 λεπτό Mbravo Én zonadamente Pecciamos Cañonicota Pézzen Tónde Én táxi Ok Bye bye Yes Én é Én é Pocah A attack A attack Én é Trian golems Én é Én é Vivemos Én é Én é 18 Hawks Às Én é 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. em um ataque em um pouco mas é muito importante para você saber o spell position o spell drop porque não é não se cairam sim vamos para o próximo ataque Renda da enharca Ah, o 17 me engano em piso aqui Pámos no 18 Não é tão igual que eu estou no NDL Por que não me engano em piso enharca Mas enfim, eu vou matar o pé Com uma outra em paralelagem Do pitch attack, como vocês verem 9 e 2 golems Ficou o CC pânio Vem ver, tem várias ex-sípnees E então, bairam o golems Então, bairam o golems Bairam, bairam o target do CC O golems Ára, fcállis to púbano E férnis to púbano Bairam o wizard do funneling E piso dos o witches Máxra na fcálion das kele tútikia 1 test goal break E chame E acóma 2 ou 3 Piso, para anojar o anígamento O CC não é peitado É preciso dizer, mas já não é peitado Mas já não é peitado Ára Temos que o pôr de zonas pelo valendo o papel Ah, agora o vale Mólico se peitado, vale É hora 6.30 Mólico se peitado 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 o Skeletal, a mais efeito, a habilidade de Queen e Oula. Enhame o Redram, ainda é atacada com o Redram com 25, bom o Hawks, um tão bom, não é tadi, convém, para o Redram, para fazer uma coisa mais ou seja, o Barbarian, em baixo como se passam a região, na hora 9 vemos o Barbarian na caindo em que é a Queen que é a Queen temos também a Queen que tomou o Expo que enfrentamos agora a partir da ability bravo, e o The Hawks já começou com a hora 7, 8, 9 na região para ir para o mesmo lugar em uma base um grande joel espelta em uma região com o Tesla Farm Minha giant bone, mas com a minha direita de uma chame que foi anitixen e já me engane a periocha me da xí 3, 12 Yes! Tchau, tchau. em um grande número de clãs muito bom se gostar, não se achar o clãn muito bom não me foe, não se acudir a sua voz porque você não sabe se você não se acudir se você não se acudir para a primeira vez Ion no número 20 no Strawat com o Hogatack 3 Golems 3 Golems é Shatter é é 3 Golems 3 3 2 3 3 3 Golems Varvadilla Tanking 5 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 24 23 22 25 Pelo menos o topo Seja o Queen Jam Falar que não quer ir para o Town Hall Falar que não quer ir para o Town Hall Falarmos Wizards para o Funneling Falarmos 3 Gol Breaker E ainda 3 Gol Breaker para o Sinan Golems E temos um Jump Spell Que significa que vai ir para o Jump Spell Para o Kill Squad Para o Queen Para o CC Falarmos para o 2 É muito importante para o 2 Rage Spell Cato Poison Spell Cato E pône o Jump Heal Spell Cato Gen Jump Pseulomburdele é uma situação Peitou que a Queen Boa, é muito importante para o Jump Spell Jame É muito importante para o Queen O Queen do Lord do Para o Town Hall E começou o Atac A hora 11 e 2 1, 1, 1, 1, 1, 2 Lávez E o Sertical Paletan Ballonja Poxa 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 월 Poxa Poxa 6-Pack e o Lordos Yes! Eu vou te dar um micro-fumão para ver E um pouquinho mais profissional Super Mario No.23 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 No.8 O Tsovalo Fizicamente, os estudios vão ver os nomes Os nomes são os nomes Os nomes são os nomes Os nomes são os nomes Vamos ver os nomes Vemos 3 golems Bofy Eles fazem muito wide funnel. Como vocês viram, é um grande funnel. Eles colocaram a base, basicamente, em quatro sessões. Eles colocaram um quadro e colocaram o quadro de K.A.C.E. E começaram com os quadro de K.A.C.E. Eram, às horas 7, para a�cer, para o quadro de K.A.C.E. para o quadro de K.A.C.E. com o quadro de K.A.C.E. E aí, o quadro de K.A.C.E. Heal spell cándo S na região que é o Expo E as vezes são as Gen-Giant Bombs Como o Chains e Gen-Giant Anyway Hores Tiga S na Hawks Acóma uma Heal spell cándo S na região que é John Barbarian Que é o Furoda Que é o Pequín Dino e Fácil Coração é um Poison spell Favizou meia Tens a Skeleto eia Tens a Ground Trap Tens a Skeleton Trap Sorry Tens a Heal spell Empeor Pérez � boobs Tens a Poison Tens a Skeleto eia Tens a Skeleto Trap Né bravo Ene Stone Barbarian Tens a Skeleto eia Tens a Hawks Tens a throwing Trojan Sheal Tens araw Tens a tot Epo eia E levante Os 3 Super Mario Yes 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 24 Kiki on Kiki on Me to witch attack Pále Witch attack Como se quiser E E Em pôrre Estou CC Witch Em pôrre Estou CC Yes Da, mas não é um outro modo Para ir em pôr Em pôrre 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 em pô não vai dar troops, é um jame spell e é um jame era um jame o âmbito do barbari e que ele não vai dar e tem, enfim, ele não vai dar então ele não vai dar vemos na pânra, vamos, temos alguns jame de encontrar um jame de um jame de, um jame de carter nós vamos dar para os jame de setembro e ele não vai dar então você vai dar não vai dar o jogo pelo jame de carter Attaque. Yes. Émere um wizard cobertia. Não está muito em casa agora. E temos ainda um bilter. Está na hora de 12. Física, temos um tempo bastante. É um tempo, porque não é um tempo. É um tempo, como a primeira vez que está com o Kostim. PNN, PNN, PNN. E foi um tempo para o dia de 2½. É um tempo para o Kikion. Yes. Um tempo para o Kikion. E vamos ao dia de 3½. Attaque. Tis vradiaz. S'tin Garla. Epeien. O Iákovos. Ah. Alguém, para a lei, peixe, que é o Witches, que eu falo antes, o Beach Attaque, com das Healer. V vemos dois Healers, pânô, cê três Witches, cê três Witches, que tem a lei, mecan. Xa, de 4, com 4. Telo espanso. Como você quiser, se análoga das bases, vemos das Healers, mas o Healer, pânô, está no centro, para cálô. Tocamos, espanso, espanso, o Bowler, o Barbarian. Táx. Não se, esquecemos, até o no chão. Se uneou, se esquece, cêreta-se, ja des Witches, éxos, para não pecan. Vevemos, vevem o Rage Spell, cêreta-lhe, lichshime, eim, peguei, eim, 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 para entrar, o Queen está bem, muito bom, ainda um John Spell Jam, e o Town Hall, para os Troupes do Iacobs, o Barbarian King e Archer Queen, ainda temos o Ability, temos 4 Witches, 3 Witches, e temos 3, e temos 3, com o Healer, temos o Ability do Barbarian King, agora temos o Town Hall, temos o Queen, ainda temos o Ability, e temos o Skeleton Spell, para criar a situação do Tesla Farm, sim, é clássico, temos o Minion, temos o Ability, temos o Ability, temos o Atac, porque cada coisa tem a lugar, tem a lugar. Yes! Tanto era o War, com o Sandigan, temos o 11x11, temos o 10x10, temos o 10x10, temos o Atac, temos o Atac, eminem o Atac, temos o Atac, não é muito, mas não tivemos chance, com a 3x10, e não tivemos a chance, e não tivemos a 3x10, eminem o vídeo, 66x59, 91x12, 85x92, e Sandigan, eminem o Atac, eminem o Atac, não tivemos a chance, mas não tivemos a chance, o War, o 11x11, e o 10x10, tem a lugar, até a próxima episode! Tchau! Até a próxima! Tchau!